Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos a um vídeo de Harvard Moon Backed Nature aqui na Elite Clássicos, meu povo. Vocês devem estar vendo que meu áudio tá bem diferente, né? Eu troquei o microfone, mas antes de eu gravar esse episódio, eu ainda estava com o meu microfone antigo e ele está dando muitos problemas. Então vocês vão notar que o áudio desse vídeo ficou bem ruim, só que eu não posso refazer o vídeo por conta de já ter gravado e ter salvo em cima. Eu achei que tinha ficado bom, mas infelizmente não ficou, tá? Eu peço desculpas. O próximo vídeo que a gente for fazer já vai estar com o áudio melhorzinho, já vai estar com o áudio desse microfone que eu estou usando agora. Mesmo assim, eu ainda recomendo que vocês voltem todos os dias para acompanhar as outras séries do canal do Chaps, do Edric, do Ranquino, do Owen, tá certo, gente? E peço desculpa mais uma vez pelo áudio ali, eu só estava explicando sobre o Festival da Deusa, que é hoje, né, dia 8 de primavera e acontece em todos os anos. As meninas se vestem de deusa e vão dançar, tá certo? Então o episódio de hoje é mais ou menos sobre isso. Eu vou fazer alguns cortezinhos pequenos, espero que vocês não se importem, tá certo? Então é isso aí, um beijo para todo mundo, fiquem com o áudio horroroso desse vídeo. Um beijo e tchau, tchau e espero que vocês gostem, mesmo tendo saído um pouquinho prejudicado. Até a próxima! E vocês podem ver que o cachorro do vizinho também está de veras animado, meu amigo. Mas então, Ayu, qual é que é a desse festival de hoje? Como a gente não tem um par para ir para o festival de hoje, né, eu expliquei no último vídeo como que funciona quando você tem um par, para a gente o festival vai ser um pouquinho diferente, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui... Ah, tá, tô com três minutos. Se eu tivesse... Ah, como que eu posso dizer? Se eu tivesse um par, a menina teria vindo aqui seis horas da manhã, ela estaria aqui na porta, ó. Eu sairia aqui pela porta, ela estaria aqui e ela ia falar... Bom dia, pulando de tal. Quando você acabar o seu serviço, a gente vai para o festival, tá? Você não pode que eu me lembre, tenho quase certeza. Vou confirmar com vocês depois aí, ou nos comentários, ou editando vídeo. Mas eu tenho quase certeza que se você chegar atrasado no festival com a menina, ela vai ficar muito brava. Então, o que você faz? Terminou o seu serviço, vem aqui, ela vai estar aqui, você vai falar com ela e vocês vão para o festival, tá? Como você não tem par dessa vez, você está sozinho, então não faz muita diferença você chegar cedo ou tarde, tá? Caramba, eu deveria ter ido no mercado comprar semente, mas ok, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma, acho que não. Ah, não. Ah, caramba, nem comprei o brush ainda. Achei que eu já tinha comprado o brush. Ah, tudo bem. Gente, não se importa, eu estou muito lenta. Bem com sono ainda. Porque eu acordei e falei, bom, nada para fazer, vamos jogar para a Elite, né? Vamos fazer o videozinho da Elite, amiga. Ok, então o que vai acontecer? Você terminou o seu serviço e você vai para o festival. Eu gosto, eu particularmente, eu tenho uma coisa muito engraçada. Desde quando, a primeira vez que eu joguei esse jogo, eu acho que eu tinha uns 10 anos, não. Acho que eu tinha uns 11 anos, 11, 12 anos. Toda vez que eu vou para um festival, eu tenho que tomar banho. Sim, gente, toda vez que eu vou para um festival, eu tenho que tomar banho. Eu me sinto estranha se eu não tomar banho ainda para o festival. Claro que tem vezes que a gente esquece e tal, mas sei lá, mania de... Desde quando eu era criança que eu jogava. Então, o que vai acontecer? A gente vai nesse festival e as garotas vão estar vestidas como a deusa da colheita. Só que tem uma curiosidade. A deusa, ela usa um vestido verde, né? Acho que vai... Mais de 50% até dos jogos, ela usa uma roupa meio verde ou branca com verde. E aqui as meninas estão vestidas de rosa. Então, assim, whatever. Então, nós vamos ao festival. Já falaram para a gente que é na praça. E esse é o primeiro festival do ano, tirando o ano novo, né? O ano novo é na virada. E esse é o primeiro festival. Olha como as meninas estão fofinhas. E detalhe, esse festival é muito importante. Porque é a única vez... Acho que no casamento também, se você casar com a Mary. Mas é a única vez que você vai poder ver a Mary na praça sem óculos. Olha só. Ah, eu me sinto muito envergonhada nessas roupas. Mas é uma boa oportunidade para estudar os costumes regionais. Ela fica uma graça, né, gente? A Karen. A primavera é tão divertida com todos esses eventos de dança. Mas... Mas só tem um. Mas tudo bem. Olá, Popuri. Ah, essa é a roupa da deusa. Ah, olha só. Popuri já vai dar galinha para a gente, gente. O coração dela está roxinho. Vocês estão vendo ali embaixo? Está piscando. Muito em breve ela vai dar o ovo para a gente, tá? E não precisaremos gastar com uma galinha. Aqui tem a Ellie. Ah, estou nervosa. Eu não sou boa em fazer coisas em público. Nem eu, Ellie. Me sinto envergonhada. Porque normalmente eu não uso saia. É. Realmente. Ela usa um macacão, né? E aí tem algumas frases bem legais. Assim, se você conversar com o povo. Tem umas frases bem interessantes. Oh, ver a Anna nessa roupa me lembra de sua mãe. Anna já cresceu. É a Anna. Falei, Anna. Anna é essa aqui, ó. É a mãe da Mary. Oh, todo mundo está tão linda. Oh, a Mary também está muito bonita. Cara, preciso acordar. Ainda estou com sono. Enfim, vamos começar. Olá, Pitty. Devemos começar? Mas foi o que eu acabei de falar, Prepe. Sim, por favor. E vamos começar o festival. Oh, yeah. Se vocês prestarem atenção, a Karen é a única que dá uma rodadinha mais chique. Olha lá. A Mary vai rodar normal. Olha lá. A Karen é cheia dos pra que isso, né? Mas todas estão muito lindas e a que eu acho mais bonita é a Mary, com certeza. Ela fica muito diferente. Acabou o festival. E você vai voltar para a sua casa. Se você tivesse ido num encontro e a garota não gostasse tanto de você assim, você também voltaria para a casa direto. Se ela gostasse de você, então você iria para um outro lugar com ela depois do evento. Ela ia falar, ah, gostaria de ir à praia ou gostaria de ver as flores. Mas aí vocês vão, tipo, num encontro e vão bater um papinho ali rápido de duas frases. Vão andar pra caramba só para conversar em duas frases, né? Mas, tudo bem. Eu acho... Hum, deixa eu ver. O Zé que não veio hoje. Eu acho que amanhã eu já vou conseguir comprar a bolsa maior. Tomara para ajudar a gente. Porque, já que a Popuri está com o coração próximo de azul, então eu acredito que vão ser mais uns dois ou três dias até que ela dê o ovo pra gente da galinha. Tá? Vou vender isso aqui. Vou voltar e vou pegar essa e a outra. Pra ver se quando virar... Vai ter que ser no dia 10, né? Nossa, acho que eu vou ter que pular um dia inteiro. Porque hoje é dia 8 e o Zé que só vai vir no dia 9. Então, acho que eu vou ter que pular um dia todo. E aí, pra mostrar pra vocês. Que deu o dinheiro de comprar a bolsa, né? E aumentar logo esse espaço. Porque, pelo amor de Deus. Você ir na mina só com essa bolsa inicial. E ainda por cima com... Sem o cesto. Nossa. É um pesadelo. Tá bom. Vou dormir. Se eu dormir e acontecer alguma coisa boa de manhã, vocês vão pro dia 9. Se não, vocês vão direto pro dia 10. Então, até daqui a pouco. Gente, ainda bem que eu tava gravando. Porque vai acontecer o evento de amizade da Popuri. Ainda bem que eu estava gravando. Senão eu ia perder. Eu ia ter que voltar tudo de novo. Inclusive, eu tava indo entregar uma flor pra ela, né? Ah, mas que chato. Eu acho que eu quero ir embora dessa vila algum dia. Aí aqui. Isso pode ser divertido ou você deve ficar aqui. Se você for... No Harvest Moon, existem eventos que você precisa, né? Responder a coisa certa. Pra, digamos assim, progredir de coração com a garota que você gosta. Geralmente, não é que você progride. Mas se você responder errado, vai voltar a cor. Por exemplo, a Popuri agora tá com o coração roxo, né? Ou algumas pessoas enxergam como azul escuro. Se você responder errado essa pergunta que ela tá te fazendo, ela vai voltar pro coração preto, tá? Então, cuidado. Então, no caso da Popuri, a Popuri, ela quer muito ir embora da cidade. O pai dela foi embora procurar um remédio pra mãe, né? Acho que no caminho ele parou pra comprar cigarro, mas tudo bem. E a Popuri, ela não gosta daqui. O rapaz que ela gosta também não mora aqui. Ele é de outra cidade. E ela pensa em ir embora. Por uma razão lógica, você escolheria. Você deve ficar aqui. Sua mãe é doente, você tem que ajudar ela com a loja, não sei o que, não sei o que lá. Seu irmão vai ficar triste. Mas não. O certo desse diálogo é você colocar. Isso pode ser divertido. Então, isso pode ser divertido. Ah, você acha mesmo? Mas eu só estou sonhando. Eu acho que eu só estou querendo ver meu pai. Ah, eu preciso ir ajudar a mamãe. Te vejo depois. Então, é assim que funcionam os eventos de coração desse jogo, tá? Geralmente tem uma pergunta, alguma coisa que você precisa responder. No caso da Popuri, esse também é o evento de amizade dela na versão da menina, tá? Então, gente, é só isso. Daqui a pouco eu volto. Vou entregar aqui as flores para ela. Daqui a pouco eu volto. E a gente conversa mais. Então, até daqui a pouco. Vamos comprá-la. Infelizmente, nesse jogo, para você comprar a bolsa maior, primeiro você tem que comprar a menor. Não tem como você comprar direto a grande. Isso é um problemão porque faz você gastar muito dinheiro. Por exemplo, no caso das ferramentas, você já pode upar a ferramenta direto para o último nível. Se você quiser, se você tiver experiência suficiente. Ah, putz grila, é terça. Eu não acredito, Zidane. Eu não acredito que é terça-feira, cara. Não, não, não. Não, terça-feira o mercado é fechado. Não. Ai, tá bom, gente. Então, eu sei lá o que eu vou fazer. Vou entregar ovo. É, ovo não. Vou entregar flor para a Pupuri de novo. E, sei lá. Amanhã eu volto. Então, até daqui a pouco. Ok, gente. Agora sim vai dar certo. Estou numa quarta-feira. E acho que agora sim vai dar certo, gente. Chega, não aguento mais. Esperar para comprar uma bolsa. Aê, cassino pipipi. Ah, essa é uma mochila. Pode, é, você pode levar o dobro de coisas que você carrega agora. Custa 3 mil. Então, assim, se você não comprar essa, a outra nunca vai ficar disponível, né, a maior. Então, sim, né? Muito obrigada. Ok, agora se a gente olhar aqui. Ahá, bolsinha maior. Ah, tatatap, pipipi, papapó. Vamos comprar aqui mais algumas sementes. Inclusive, hum, deixa eu ver. Eu vou comprar. Bom, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Vou comprar três dessa. Não quero gastar muito porque tem uma coisa que eu preciso fazer ainda. Não, não é essa, meu amigo. Que eu ainda preciso fazer esse mês ainda com o dinheiro, né? Que é aumentar o meu regador. Mas eu preciso também comprar cucumber. Que é, se eu não me engano, é pepino, eu acho. Eu preciso comprar pelo menos dois. Pra fazer uma coisa também. Esse mês ainda. Tá? Acho que é o suficiente. Então, assim, a próxima bolsa nossa, o nosso próximo upgrade de bolsa vai custar 5 mil, tá? E ao invés de a gente ter quatro espaços aqui, a gente vai ter mais quatro embaixo. E vocês puderam notar também que as nossas ferramentas aumentaram também, né? O tanto de ferramenta que a gente pode carregar. Isso é, assim, extremamente útil. É a primeira coisa, na minha opinião, pelo menos, que você tem que se preocupar no jogo. Porque te deixa carregar mais flores pras meninas, vender mais itens ao mesmo tempo. Pegar mais coisa da mina e carregar mais ferramentas, né? Isso é extremamente deveras importante, tá? Vamos fazer a nossa plantação e eu já vou explicar pra vocês porque eu comprei o Cucumber, tá? Ele é um pouquinho chato, ele demora um tempinho pra nascer, por isso que eu tive que comprar ele agora. Mas por quê? O Cucumber a gente vai precisar de 10 deles, se eu não me engano. Agora eu não lembro se são 8 ou 10. Pra pegar uma coisa que chama Mishkberry, tá? E também as turnips, eu acho que eu já vou jogar pra deusa, tá? É, acho que... Eu também vou confirmar, mas eu acho que são 8 turnips pra deusa, né? 8 vegetais que nasceram na sua fazenda. Que vão fazer com que ela te dê uma Powerberry, tá? E eu gosto de fazer isso na primavera. Porque a turnip é o item que vende por menos dinheiro, né? Então, tecnicamente falando, você tem um prejuízo menor se você fizer isso logo na primavera. Apesar de que no início do jogo, né? Você não tem tanto dinheiro assim, a ponto de ficar jogando turnip fora na água. Mas a Powerberry, além de te ajudar no serviço da fazenda... Além disso, né? Pra quem tá querendo pegar todos os Powerberries, fazer conquista, recreativement, bababim, babobó... Melhor pegar na primavera logo, tá certo, gente? Bom, então acho que por esse episódio é só. Conseguimos finalmente a nossa bolsa. Deixa eu ver quanto eu tenho de dinheiro. Hum, 2 mil... Hum, eu acho... Pera aí. Acho que eu não vou encerrar ainda. Acho que eu vou fazer uma coisa. Se der tempo, né? Não sei se vai dar tempo. Vamos ver. Mas eu também já tô querendo dar uma upadinha no meu regador, né? Eu sei que tem gente que... O porregador só, quando ele já tá na pedrinha azul, né? Pra upar no último nível. Mas eu acho que gasta muito dinheiro no começo do jogo. Então é melhor você fazer um upgrade menorzinho e ser mais humilde no começo, né? Então vamos ver se eu encontro uma pedra. Só pra fazer o upgrade de prata, acho que já vai ajudar bastante. O problema é encontrar, né? Vamos ver se eu encontro. Ó, hoje a mina não tá sendo muito gentil comigo, né? Eu já expliquei isso aqui num episódio. Mas a mina é baseada em RNG. Então, toda vez que você descer pra cá não vai ser o mesmo padrão, né? A saída, as pedras preciosas, elas não vão estar no mesmo lugar. Olha só que... Em RNG ruim. Aí você escolhe sair da mina, entra de novo e aí provavelmente vai estar um RNG melhor, tá? Ó, o que eu tô fazendo? Primeira fincada no chão. Já veio com isso. Tá. Ó, tá ótimo. Acho que no próximo eu já consigo um Silver. Ah, nossa senhora. Caramba. Olha só. Devia jogar na Mega Sena hoje, mas eu não sou dada a esse tipo de coisa. Tá, deixa eu só ver se eu encontro mais alguma coisinha. Talvez não. Encontrei saída, né? Mas tá bom. Deixa eu ver aqui. Podia ter, nesse Harvest Moon, podia ter um sistema, né? De venda direta, né? Por exemplo, você tem uma pedra na mão. Você vendesse na mesma hora, caiu o dinheiro pra você, né? É que eu acho que eles quiseram fazer uma coisa mais ou menos parecida com a vida real, assim. Ah, ouro, ótimo. Porque aí eu poderia vender algumas pedras e já upar pra ouro, né? Mas tá bom. Então, vamos lá, mostrar pra vocês como upar ferramentas. Que é uma das, digamos assim, as mecânicas básicas de Harvest Moon. Aí, acho que depois que eu mostrar isso pra vocês, meio que acabou os tutoriais. Não tem mais nada a se fazer, né? Ah, tem os animais ainda, né? Que eu não tenho nenhum pra cuidar e pra mostrar pra vocês. Então, o que que vai acontecer? A gente vai vir aqui no Saibara. O Saibara não abre de quinta-feira. Então, hoje é quarta. É um ótimo dia. Ih, eu, gente. Eu, assim, eu gosto muito do Saibara. Então, antes de eu upar a minha ferramenta, toda vez que eu venho aqui, eu dou um presente pra ele, tá? É bom, senão eu pedi, tá fazendo elite. É, o que que eu posso fazer por você hoje? Então, é a primeira opção. É pedir pra aumentar o nível da sua ferramenta. Dar o metal como um presente. Então, essa pedra que eu estou segurando vai direto pro Saibara como presente. Ou nada em particular, se eu não quer falar nada com ele. Então, dar como presente. É, noite. Nossa, já é aniversário dele! Rapaz, que sorte! Gente, eu não sei se vocês sabem, mas em Harvest Moon, quando você... Cara, quando você dá um presente pra pessoa no dia do aniversário, conta muito mais ponto de amizade. Nossa, que da hora. Aí, foi uma ótima coisa ter vindo aqui. Ah, deixa eu ver. Pera aí. Aí, agora, eu equipo o regador. Ó, prestem atenção. Vocês querem upar o regador, vocês equipam ele e segurem a pedra referente a o upgrade. Por exemplo, ali, ó, no meu regador, vocês estão vendo que eu tenho três pedrinhas. Bronze, prata e ouro. E eu quero fazer o upgrade de prata, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que estar segurando a pedra que eu quero, respectivo. Vamos lá. O que eu posso fazer por você? Pedir pra upar a ferramenta. Isso vai custar dois mil, tudo bem? Tudo bem? O trabalho vai levar três dias, tudo bem? Uma coisa que vocês têm que pensar muito antes de fazer esses upgrades é que eu não costumo fazer agora, tá? Os upgrades de ferramenta. Mas é bom você pensar bem por quê? Porque fica três dias sem você poder usar a ferramenta. E se cair, por exemplo, assim, você mandou upar a sua ferramenta numa segunda. Exemplo, aí vai dar segunda, terça, quarta. Na quinta, que era pra você pegar a ferramenta, você não vai pegar, porque o Saibara tá fechado. E se na sexta for um feriado, você também não vai pegar. Então, você vai ficar quase uma semana sem pegar a sua ferramenta de volta, tá? Então, pensem bem nisso. Eu costumo fazer o upgrade na virada de estação pra não perder nenhum dia, tá? Mas como eu tenho bastante coisa pra fazer, então não tem problema. Bom, então vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. A casa dele tá fechada mesmo. Novos inscritos da Elite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem do conteúdo, do ambiente do canal. E eu espero também que vocês voltem nos outros dias pra conferir as outras séries, tá? Certo, gente? Bom, agora eu vou salvar o meu jogo. Vou mostrar pra vocês como que é o seio aqui do jogo. E vou salvar o meu jogo e encerrar por aqui. E sábado que vem tem mais Harvest Moon Back to Nature. Então é isso aí, meu povo. Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.